Já sabe como eu senti sua falta. Ah é? Quanto? Eu senti demais. E o que você fez ontem enquanto eu não estava? Eu pensei em você. Me fala uma coisa, Beth. É sempre assim tão eficiente? Tento, doutor. Se precisar de outra coisa, me avisa. Com licença. Já está na hora do almoço. Sim, doutor. Bom apetite. Não, não, não. Não vou almoçar sozinha. Mas eu não posso deixar a recepção sozinha. Só por duas horas. Não creio que aconteça nada. Agora vamos. Vem comigo. Ah, será? Imagina o quanto nós poderíamos aproveitar ficando juntos durante todo o fim de semana. Quer dizer que a sua proposta está de pé. Mas é claro que sim, mesmo não tendo respondido. E o que você quer que eu responda? Eu adoraria te encontrar no final de semana. Mas me diz, o que vai fazer com a sua mulherzinha? Vai mandar ela para onde? Para ela não interromper a gente e não ter que sair correndo como naquele dia. Porque ela te mantém com as rédeas bem curtas. Vamos fazer um trato. O que você acha? Se você parar de mencionar minha mulherzinha, eu não digo ao seu pai que você ficou com o cheque de uma cliente da empresa. De que cheque você está falando? Não disfarça. Eu sei que a Verônica Frias assinou um cheque em seu nome. Cheque que você não repassou para o financeiro da Monte Rúlia. Então, Roberta, nós temos um trato ou não? Convenhamos que você não está dando muitas opções. Você não me contou como foi o casamento da sua irmã? Não foi. Não teve casamento. E o noivo não apareceu. Parece que ele fugiu com outra. Que horror. Algum motivo deve ter para o Jerônimo não ter aparecido. Parece que você gosta de ver o fracasso da sua irmã. E também tenho a impressão de que a sua família não importa muito para você. Você diz isso pelo que eu te contei da Renata? Você não tem noção de tudo que ela me fez. Não, não, não. Eu não digo só por isso, não. E sim porque ao invés de ver a sua tia Constança na delegacia, você veio imediatamente para cá. E isso te incomodou? Não, não, nada disso. Só comentei que está muito desapegado do resto da família Monterruba. Mas foi isso que eles plantaram. Você foi testemunha da exclusão da qual eu fui vítima. Claro, claro. Eu acho que talvez seja por isso que não é leal ao cargo de confiança que te deram na empresa. Olha, se você está falando do cheque, combinamos de não falar do assunto. Tem razão, eu só espero que isso não se repita. Dessa vez eu posso esconder, mas se você fizer de novo e alguém notar, será a responsabilidade totalmente sua.